Vahe vê a casa onde nasceu e foi criado desaparecer nas chamas. Ao saber que a casa está agora em território azerbejanês, preferiu atear-lhe fogo do que deixá-la ao inimigo jurado. Diz, não quero deixar nada para os terroristas que mataram os meus irmãos e irmãs e me roubaram a casa. Os vizinhos de Vahe fizeram o mesmo. Praticamente todos os edifícios da cidade de Karvatshar foram incendiados e o lugar mais uma vez abandonado. Esta cidade está a ser evacuada. Em breve fará parte do Azerbaijão ao abrigo do acordo de cessar-fogo negociado pela Rússia. Para os habitantes desta região, destruição e perda são coisas com que estão demasiado familiarizados. Este local já tinha sido palco da guerra sangrenta entre a Arménia e o Azerbaijão nos anos 90. Na altura, os arménios expulsaram os azeres de uma terra que reivindicavam como sua, embarcando num ciclo de violência que continua até hoje. Airapet lutou contra os azeres há três décadas para manter lugares como Dadivan, um mosteiro do século XIII sagrado para os arménios que também está previsto ser entregue como parte do acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia. Para Airapet, o acordo pode ter parado a guerra, mas não será suficiente para trazer a paz. Para ter paz, precisamos de ter justiça. Vivemos no século XXI e como a Europa está sempre a falar de justiça, honestidade e humanismo, também precisamos dela aqui. Só com justiça é que as pessoas poderão viver em paz. Entre as pessoas que encontramos na visita ao mosteiro estavam vários militares que disseram que era demasiado cedo para falar. Quer falar comigo? Não, está bem. Só depois de recuperar este lugar. Vahe também espera regressar ao lugar onde nasceu. O que planei a fazer? Espero regressar aqui. Se não for eu, serão os meus filhos. Na Arménia dizemos que não somos só nós que amamos o país. São também os lugares que nos amam a nós.